Se você chegou nesse vídeo, existe uma boa chance de você ser médico e tá precisando emitir nota. Isso acontece porque o hospital e as clínicas, normalmente, eles não contratam médico como CLT. Na verdade, você vai fazer um contrato com a clínica, onde você, médico, vai emitir uma nota fiscal, a clínica vai, às vezes, abate alguns impostos, às vezes não, e você recebe esse dinheiro de volta. E aí, fica um monte de dúvida, porque, afinal, você é médico, você trabalha na área da saúde, onde você não foi preparado pra pensar em tributo, em nota, nesse monte de coisa. Mas não se preocupa que a gente vai tirar todas essas dúvidas aqui. Meu nome é Michel, sou contador na Blue Consult, é uma contabilidade especializada exatamente em atender a área da saúde, tanto na parte de contabilidade, como emissão de nota, como faturamento também, que é uma outra coisa que você vai entender já já que você precisa, beleza? Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal e deixa teu like. Se você, no final, gostar do vídeo, vai ter um link aqui embaixo pra você abrir tua empresa com a gente gratuitamente. Vai ter um link aqui, abertura de empresa grátis, vale a pena você vir trabalhar com a gente, beleza? Vamos nessa, então. Seguinte, o que acontece? Quando uma empresa vai contratar um funcionário, ela precisa contratar de acordo com uma lei chamada CLT. Na CLT, ela tem várias regras entre ela, pagamento de INSS, FGTS, férias, décimo terceiro. Tudo isso vai onerando a empresa, vai fazendo com que o salário que, de fato, o funcionário receba seja muito abaixo do que a empresa tá pagando, porque tem um pedaço aí que vai pro governo, vai pra benefício, enfim. Tem um pedaço que não vai pro funcionário que a empresa paga. Hoje, se você for contratar um funcionário sem nenhum benefício, você vai pagar em torno aí de uma vez e meia o salário dele do que ele recebe. Por exemplo, você contratou uma pessoa por 2 mil reais, você, como empresa, vai gastar mais ou menos uns 3 mil reais. Entendido isso, você já entendeu por que que o hospital e por que que as clínicas, elas não querem contratar médico por CLT, porque senão, se você, como médico, recebe 20 mil reais de um hospital, por exemplo, ou 1.500 reais por plantão, o hospital teria que desembolsar mais ou menos 50% a mais aí que iria de tributos pro governo. Pra não precisar fazer isso, o hospital pede pra você emitir uma nota fiscal. E aí que começam as dúvidas. Pra começar, quando você for precisar emitir uma nota fiscal, você tem que entender que você precisa ser uma empresa, igualzinho o hospital. Então, serão uma empresa conversando com outra empresa. A empresa chamada hospital ou clínica conversando com a empresa médico que é só sua. Essa empresa que é só sua, de cara, ela pode ser ME, ela pode ser limitada, ela pode ser IRELE, ela pode ser o simples nacional, o lucro presumido. Isso aqui cabe uma avaliação do contador, olhando pra quanto você recebe, pra relação com o hospital, se o hospital vai reter alguns impostos ou não. Enfim, cabe uma avaliação aí. Então, não existe uma maneira correta aqui, tá? Isso aí você vai perguntar pro contador, vai falar, ó, vou receber 20 mil reais, o hospital lá é o hospital tão. Aí o contador vai olhar, vai ver, por exemplo, que o hospital retém alguns impostos, vai ver que você é especialista, poderia se equiparar com clínica. Tem N fatores e ele vai falar assim, ó, abre uma empresa do simples nacional, o IRELE, por exemplo, tá? Aí, beleza. A abertura dessa empresa, ela se dá o seguinte. É um processo, ele corre pela junta comercial. Na junta comercial, ele vai pra Secretaria de Fazenda aí do seu estado, ele vai pra Receita Federal, ele alimenta vários órgãos e no final ele devolve um CNPJ. Nesse momento que você tem CNPJ, o processo na junta comercial, ele termina. Por que eu tô te falando isso? Da junta comercial, tem também o CRM. Só que pra você emitir nota, a junta comercial já é suficiente. Quando saiu que o contador falou assim, ó, seu CNPJ tá aprovado, você já tem o número de CNPJ, naquele momento você já consegue emitir nota, tá? Só que aí também vai depender da relação com o hospital. Alguns hospitais vão simplesmente receber a sua nota e vão usar o seu CRM pessoal na relação lá com o seu cliente. Não tem problema nenhum isso. Mas o seu contador precisa saber, porque imagina, a partir do momento que você é a pessoa física, você se torna CNPJ, são duas pessoas, uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Essas pessoas têm que conversarem. A Receita, ela tem que entender que essa pessoa jurídica recebeu 20 mil reais, gastou 2 mil reais e 18 mil reais veio pra conta da pessoa física, que é a sua conta particular e que você vai pagar as suas contas, entendeu? O contador precisa saber disso pra deixar isso tudo redondinho. Só que em alguns casos, o hospital vai exigir que você tenha um CRM da empresa. Tem problema nisso? Não. Só que tem um custo a mais. Da mesma forma que você paga seu CRM aí, hoje o valor aí tá acima dos 500 reais, você vai ter que pagar um CRM lá pra empresa também. Da mesma forma, todo ano vai ter um número de CRM, inclusive, pra empresa, tá? Inclusive vai ter que pagar a taxa de inscrição, que tá em torno aí de 1.100 reais. Então são mais que dobra o preço de abertura da empresa. Porque de junta comercial, certificado aí, a gente tá falando algo em torno de 500 reais. Se a gente olha pro CRM, algo em torno de 1.500 reais só no CRM. Então o CRM vai depender muito se o hospital vai usar o seu CRM pessoal na tratativa ou se ele vai usar o seu CRM na empresa na tratativa. Se precisar, o contador também consegue te auxiliar nisso. A gente aqui faz esse processo, inclusive, no processo de abertura. Mas você já sabe que você vai ter um segundo CRM, segundo gasto lá com o Conselho Regional de Medicina. Até aí, tranquilo. Você já entendeu por que o hospital quer a nota, como é que você vai abrir a empresa se precisa do CRM. E aí agora vem a parte de impostos. Lembra que eu te falei aqui que é uma pessoa física e uma jurídica? A pessoa jurídica, ela tem as suas declarações, tem os seus impostos. Esse dinheiro, ele é transferido pra sua pessoa física que tem as suas declarações e seus impostos. Mensalmente, o contador vai te enviar os impostos da pessoa jurídica e você vai pagar. Ele pode ser um percentual aí que pode variar de 6%, no mínimo, até em torno de 16,33%. Pode ser um pouco diferente, mas essa é uma média aí bem considerável que é pra gente estar bem dentro do normal aí. A diferença aqui fica pra casos excepcionais, tá? Uma vez pagando esse imposto mensal, você não precisa mais pagar imposto como pessoa física. Porque lembra que eu te falei que você tem uma empresa e você precisa informar pro contador essa movimentação? Você recebeu 20 mil reais na sua empresa, pagou 2 mil, onde você pagou no horário, pagou imposto, pagou algumas coisas lá da empresa, transferiu 18 mil pra sua conta. O contador, numa empresa do Simples Nacional, ele vai entrar lá e vai fazer a escrituração daquilo, informando que aquele dinheiro foi pra sua pessoa física. Só que esse dinheiro, ele não vai pagar imposto pelo seguinte, o empresário, ele já pagou imposto lá no Simples Nacional. Isso aqui, pensando em Simples Nacional, tá? Existem outras questões? Existem. Mas aí vai depender, principalmente, se você for um médico especialista e que tem um valor bem alto de rendimento. Aí a gente pensa em outro regime de tributação. Não sendo, o Simples Nacional vai te atender. O Simples Nacional, uma vez pago o imposto lá, você, como pessoa física, não precisa mais pagar. Você vai ter a declaração de imposto de renda, tá? Tem que declarar esse valor no seu imposto de renda, mas ele entra como isento. Tá, mas aí, como é que funciona esse serviço? O que é que eu preciso como médico? Como é que vai ser feito isso? Aqui, na Blue Consult, quando você fala assim, ó, meu hospital precisa de uma nota fiscal, eu preciso abrir uma empresa. A gente assume todo o processo, tá? Até você estar com esse CNPJ, e se for o caso, o CRM também na mão. A Blue Consult, a gente já emite as suas notas e o faturamento pro hospital. O que é que o hospital faz? Vai ter uma pessoa lá que vai estar registrando ali ou o seu horário, ou então os seus plantões. Geralmente, o hospital paga por plantão, ou quando é clínica, paga por consulta. Aí vamos supor aqui que você receba R$1.800,00 por cada plantão. Ele vai vir uma ficha dizendo assim, ó, foram 12 plantões a R$1.800,00. A gente, da contabilidade, já recebe, a gente já faz esse canal direto com o hospital. A gente recebe essa ficha. Com essa ficha, a gente emite a nota, de acordo com o que o hospital quer. envia a nota pro hospital. Dentro de alguns dias, o hospital vai e te paga. Funciona exatamente assim. O que é que muda de você ser todo esse processo aqui de CNPJ pra pessoa física? Se você for na pessoa física, você vai pagar um imposto maior do que se você tiver toda essa questão do CNPJ. No CNPJ, você paga mais barato o imposto, porque o imposto do CNPJ, ele vai ser esse percentual que eu te falei, entre 6 e 16,33. Na pessoa física, você vai pagar até 27,5% de imposto. Porque se você emitir uma nota ao bolso ou receber isso como autônomo, por exemplo, esse rendimento para de entrar no seu imposto de renda como isento, ele passa a ser tributável. E isso aí custa caro. Aí é o grande problema. O CNPJ foi um meio termo que os hospitais encontraram aí entre ter um gasto muito alto com CLT e o médico ter um gasto muito alto com o imposto de renda, tá? E uma última dúvida muito comum aí é como é que você comprova a renda. Principalmente se você estiver saindo da residência, você precisa de um comprovante de renda para fazer cartão de crédito, para comprar carro, enfim. A própria declaração de imposto de renda já serve como esse comprovante de renda, tá? Então, por isso é importante, desde o primeiro momento, você estar alinhado com o seu contador no sentido do que você precisa, de como será, da declaração que será, dos valores, para que o seu contador consiga já preparar essa documentação para te ajudar no dia a dia também, tá? Como, por exemplo, nessa questão do comprovante de renda. Beleza? Se ainda assim ficou alguma dúvida, deixa aqui no comentário, tá? Se inscreve aqui no canal, que a gente está sempre trazendo mais informação importante. E, claro, deixa teu like aí, que ajuda a gente a estar crescendo aqui todos os dias. Beleza? Um abraço, tamo junto. E aí E aí Obrigado.